Hoje em dia, praticamente todos os celulares utilizam para arquivar, para salvar as fotos na famosa nuvem, o Google Fotos. Principalmente aqueles que utilizam os celulares com sistema operacional Android. E o Google Fotos é um serviço disponibilizado pelo Google, pela empresa Google. E também é possível acessar pelo computador. Por quê? Tudo que você faz no seu celular, que salva essas fotos lá no Google Fotos, você também consegue fazer pelo seu computador. Você também consegue acessar pelo seu computador. E é isso que eu quero te mostrar agora. Mostrar como você faz para acessar o Google Fotos pelo seu computador. Porque assim, as fotos que estão lá no seu celular, você vai conseguir visualizar através da tela do seu computador. É para você fazer depois o que você quiser, quiser baixar para o seu computador. Que aí, em uma aula posterior, a gente pode até aprender sobre isso. Mas agora eu quero te mostrar como realmente você faz para acessar o Google Fotos. Vamos lá? Vou compartilhar a tela do meu computador aqui. E olha, a primeira coisa que você vai precisar fazer é abrir o navegador de internet. E no meu caso, eu utilizo o Google Chrome. Vou apertar duas vezes nele. Ele vai abrir. E aqui, ele vai abrir um site. No meu, ele abre direto no site do Google, na página inicial do Google. Se o seu não for, não tem problema. Não se preocupe com isso. Lá em cima, no campo lá de cima, você vai digitar lá em cima. Você vai apertar assim. Apertei e vou digitar por googlefotos.com. Googlefotos.com só. E vou apertar a tecla Enter. Enter. Ele não me levou para o site. Por quê? Porque o site do Google Fotos não é esse daqui. Eu fiz questão de fazer isso aqui com você, porque esse é o erro de muita gente. Esse é o erro de muitas pessoas. As pessoas, às vezes, colocam aqui o nome de um site e não conseguem entrar. E aí, essas pessoas travam. Tá? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui a forma correta que você tem que fazer. Você vai apertar aqui em cima no maisinho. Deixa eu apertar aqui no maisinho. Ele vai abrir novamente no site do Google. Tá? O que você vai fazer? Se ele não abrir no site do Google, você vai vir aqui dentro, aqui em cima. Vai apertar e vai digitar por google.com. Só isso. Google.com e vai apertar a tecla Enter. Agora sim. Tá? Você vai vir para essa janela que está aqui. Tá vendo? Você vai vir para essa janela que aqui está. Ele está me pedindo para fazer login. Tá? Eu não vou entrar nesse quesito agora. Vou apertar aqui e não conectar nesse momento. E você vai vir aqui. Nesses nove pontinhos que tem bem aqui. Nove pontinhos que tem bem aqui. Só apertar nela. Apertei. E você vai procurar aqui por fotos. Fotos. Aqui está. Fotos. Só apertar. Apertei. E ele vai abrir aqui. A página do Google Fotos. Só que agora eu preciso acessar o Google Fotos. Que é aqui. Acessar o Google Fotos. Apertei. E ele vai solicitar aqui agora o meu e-mail e a minha tenha. Então eu vou precisar entrar aqui primeiro com o meu e-mail. Vou apertar aqui dentro. E vou digitar o meu e-mail. Esse é o meu e-mail para eu acessar a minha conta do Google Fotos. Tem que ser o mesmo e-mail que você utiliza no seu celular aqui. Do Gmail lá que você utiliza no seu celular. Onde você tem as coisas salvas no Google Fotos. Preencheu. Vai vir aqui em avançar. Avançar. E agora ele vai pedir a minha senha. Então eu vou digitar a minha senha aqui dentro. Apertei. E vou digitar a minha senha. Eu vou digitar uma senha qualquer aqui só para te mostrar uma coisa. Digitou a sua senha e ficou em dúvida? Só apertar nesse quadradinho aqui que ele vai te mostrar a senha. Apertei. Está vendo? Ele mostra a senha que eu digitei. Vou apertar novamente. E agora eu vou corrigir. Eu só fiz só para te mostrar. Então eu vou colocar aqui a senha de acesso ao meu e-mail. Coloquei. Vem agora em avançar. Só apertar. Avançar. E ele vai carregar o Google Fotos do meu computador. E aqui estão as fotos do meu Google Fotos. Estão as mesmas fotos que eu tenho no meu celular. As fotos que eu vejo no meu celular agora aparecem também no meu computador. Porque é a mesma conta. É o Google Fotos. Eu entrei com a minha conta aqui. Com o meu Gmail. E com a minha senha do Google Fotos. Ok? Viu como não tem segredo? Viu que eu mostrei a forma correta? Fiz a primeira forma errada. E aí muita gente trava nesse momento. Muita gente fala. Taylor, não consegui entrar. Taylor, deu página que não é segura. E aí? Porque nós estávamos fazendo da forma errada. Nós fizemos da forma errada. Nós colocamos um site que não é o verdadeiro. Então fiz questão de mostrar aqui para você isso também. Para você ver que não tem segredo. Que não é um bicho de sete cabeças. Tá bom? Então nós entramos no Google Fotos. Agora você pode acessar as fotos que você tem no seu celular. Salvos lá no Google Fotos. E a partir daqui pode fazer, baixar para o seu computador algumas fotos. Pode pegar fotos do seu computador e jogar para o Google Fotos também. Para você visualizar pelo seu celular, por exemplo. Tá bom? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu peço que você pratique. Você precisa praticar. Precisa entrar agora no seu Google Fotos pelo seu computador. Para você realmente aprender. Para quando você precisar, já está bem fixado aqui na sua cabeça. Tá bom? Então se você gostou desse conteúdo. Peço para você curtir esse vídeo. Para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Que assim como você, também desejam aprender a utilizar os recursos do computador. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.